Bem-vindos, bem-vindos ao programa Pizzaria Rica. Pra quem é novo aqui, eu sou Wesley, trabalho com pizzaria aí há 20 anos, ensino pessoas comuns a montar pizzaria, começar do zero, ensino pessoas que já tem pizzaria a alavancar seu negócio. E o tema de hoje é como lucrar mais na pizzaria, tá? O benefício desse programa aqui, o que você vai ganhar se você ficar aqui até o final? Você vai aprender mais sobre a pizzaria, vai aprender aí o lucrar, né? O que a gente mais quer na pizzaria é lucrar, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha com essa alta de mercadoria aí e a gente tem dificuldade, né? Todo mundo tem a dificuldade. Então, ensino pessoas comuns a montar suas pizzarias, mesmo começando zero, mesmo começando em casa. E há algum tempo, né? Já eu me dediquei, eu me dedico a isso, né? Ensino as pessoas na internet e tal. E o tema de hoje é como lucrar mais na pizzaria, né? Eu vejo muita, muita, muita pizzaria que tem dificuldade de lucrar, né? O simples lucrar. A gente trabalha, trabalha, trabalha e no final do mês a gente não vê o dinheiro. É simples assim, né? E aí o que acontece? As pessoas, os profissionais, os donos de pizzarias, eles confundem, né? Eles, na verdade, não sabem a quantidade ideal de recheio que colocam na pizza. Então, o que acontece? Eles colocam ali tudo no machismo. Ah, eu acho que isso aqui tá bom. Ah, eu acho que essa quantidade de calabresa aqui tá boa. Ah, mas eu acho que tá boa pra mim, né? Você já parou, alguma vez você parou pra perguntar pro seu cliente o que ele acha da sua pizza? Já parou aí pra perguntar, pra fazer um feedback mesmo. O cliente ligou, fez o pedido. Assim que o cliente, pá, esperou uns 20 minutinhos, 30 minutinhos ali até o cliente comer, você já parou pra ligar pra ele, pra saber se ele gostou da pizza, qual que é o feedback dele? O que eu mais vejo as pessoas errando nas pizzarias, porque elas não têm lucro, é entupir de recheio. Entupir de recheio. O que eu mais vejo nas... Que as pizzarias errando é isso aqui. Elas entopem de recheio a pizza do cliente. Só que quando você entope a pizza do cliente de recheio, além de você tomar prejuízo, a sua pizza, ela não fica de qualidade, porque a pizzaria não tem um tempo suficiente pra assar uma torta. Geralmente as pizzas, elas assam ali em 2, 3 minutos. Quando ela assa, muito, muito tempo ali, 3 minutos e meio, dependendo do forno. Mas com isso aí a massa já cega tudo. Então, uma pizza caprichadona, ela te dá prejuízo, ela... O recheio não assa, você acaba queimando o cliente por conta da quantidade de recheio. Aí você fala, não, eu vou caprichar, vou caprichar na pizza do cliente. O cliente pediu pra caprichar, e você, ó... Tome recheio, tome recheio. E aí você só tá, ó, mandando ali, ó, mandando ali o seu lucro. E, na verdade, você tem que fazer uma pizza na medida certa, tá? Na medida certa. Quando você falar pro cliente, quando o cliente pede pra você caprichar, ele não tá pedindo pra você entupir de recheio na pizza dele. As pessoas confundem. Caprichar é fazer bem feito. Caprichar não é botar um monte de recheio, entupir a pizza de recheio, e assim você perde o cliente, porque o recheio, ele não vai ficar gostoso, porque ele vai ficar aquele bolo, ele vai comer aquele... Aquele bolo de recheio. E elas acham que não tô tendo cliente, eu tenho que caprichar pra ganhar mais. Não! Tá perdendo toda a mercadoria. Depois você vai ter que comprar mercadoria, não vai ter o dinheiro pra repor essa parada. Entendeu? Então, pra você ganhar mais cliente, não é entupir de recheio. As pizzas erram demais, achando que tem que entupir de recheio pra pessoa do cliente. Não é assim. Uma pizza de qualidade, não é entupir ela de recheio. Uma pizza caprichada é uma pizza bem feita. Uma pizza bem feita é uma pizza bem assada, com a massa intermediária, nem muito grossa, nem muito fina. Isso é uma pizza bem feita. Uma pizza que é assada aí em cima, que é assada aí embaixo, que é assada uniforme. Isso é uma pizza de qualidade. E as pizzarias, elas erram demais nesse sentido. Elas acham que é. Tome recheio. E aí, tem outra parada que as pizzarias costumam errar demais, é a qualidade dos ingredientes, pessoal. A qualidade dos ingredientes. Você já parou pra pensar qual é o público que você atende? Porque uma região, independente de onde seja, tem o público A, o B, o C e o D. O público A, ele gosta de comer o catupiry original. Não significa que o público D, o público C, ele não vai comer. Mas a grande maioria do público A, ele gosta de consumir. Um catupiry original, um tiroleso, uma escala. Não significa que o público B também não vai comer. Ele vai comer também. Certo? Só que você, dono de pizzaria, você que tá querendo montar uma pizzaria, tem que entender qual é o tipo de público que você quer agradar. Qual é o tipo de público que você quer abraçar. É porque quando você quer abraçar todo mundo, você não abraça ninguém. Ou você abraça o público que gosta de comer o requeijão, o amarilhos, aquele com amido, que parece aquele mingau. Ou você abraça um público que quer comer um catupiry original, um requeijão assim mais top. Ou você trabalha ali no meio termo. Tipo assim, você vai ter que escolher que tipo de cliente você quer agradar. E aí o que acontece? O que eu vejo as pizzarias não tendo lucro? Porque elas querem abraçar todos. Elas querem... Quando a gente quer abraçar todos os clientes, a gente não abraça ninguém. Entendeu? Isso é o principal erro das pizzarias. Ela quer agradar todo mundo. Aí chega. Chega lá no balcão da pizzaria. Uma pizzaria de quebrada. Aí chega uma... Sei lá, uma pessoa de uma outra região. Ah, vamos comprar uma pizza aqui nessa pizzaria. Aí vai no balcão pedir a pizza. Aí uma pizzariazinha de quebrada. Não tem muito ingrediente que é top. Aí a madame chega, o pessoal que já tá acostumado a comer uma pizzaria lá no bairro de Playboy. Aí ela chega. Ah, você tem a caparra? Aí o cara... O dono da pizzaria, o atendente, ele fala a caparra. Aí ele pergunta. Sabe o que é a caparra? Sabe o que é a caparra? Sabe o que é a presunto de parma? Aí ninguém sabe. E aí o que acontece? O dono da pizzaria, no dia seguinte, ele vai lá e compra uma peça de presunto de parma. Um pedaço de presunto de parma pra fazer pizza. Ele vai lá e compra uma caparra pra poder atender aquele cliente ali. Mas aquele cliente não é cliente dele. Não é o público que ele quer atender. Então, não faz sentido ele comprar uma mercadoria. Ah, vou comprar o alite porque o vizinho do meu vizinho gosta de comer alite. Toda vez que ele diga aquele que eu comi alite. Esse cara nem paga suas contas, mano. Quem abraça todo mundo não abraça ninguém. Às vezes você quer comprar uma mercadoria aí que você não vende, uma parada que você fica ali só atrapalhando sua vida. Você deixa lá, sei lá, compra um pote de alite e deixa lá encostado pra fazer uma pizza na vida ou na morte. É o dinheiro parado ali, ó. É o seu lucro que tá ali, ó. O seu lucro tá mascarado de mercadoria. Você precisa de um ingrediente que tenha alto giro. Que você vai usar ele muitas vezes. E não um ingrediente que fica ali parado a vida toda, que vai sair de vez em nunca, tá? Igual alite, tomate seco, alcaparra, presunto de parma. São alguns ingredientes que não vende em qualquer parada, não vende em qualquer lugar, né? Então, esse é um dos motivos que você não tem lucro. Você deixa a mercadoria amarrada ali. Você quer abraçar todo mundo e não abraça ninguém. Entendeu? E você não tem um público-alvo. Você quer vender pra quem quer comprar. Esse é um dos maiores erros. É, você quer agradar a todos e não agrada a ninguém. Primeiro, a dica que eu passo pra vocês. Defina quem você quer atender. Ah, mas o cliente veio aqui e pediu o catupiry original. Mas é esse cliente que você quer atender? Se não é esse cliente que você quer atender, então deixa o catupiry original de lado. Certo? Compra um Dalora, um Coronata, que é um intermediário, nem lá nem cá. Agora, se você quer atender o público CD, que é o pessoal que quer pagar baratinho na pizza, 20 conto, 25 conto. Aí você vai e pula pros inferiores, né? Rádio de luz, tal, um arquinho mais inferior ali. Tipo assim, é comestível, sabe? Não é um negócio gostoso, não é uma parada top, entendeu? Mas tem público pra todo tipo de mercadoria, tá? Se não tivesse público pra todo tipo de mercadoria, o açaio, os atacadores, eles não estariam lá cheio de mercadoria na prateleira. Aquela mercadoria ali estaria vencendo toda, né? Se não tivesse público, o açaio não estaria vendendo. O atacadão não estaria vendendo. Entendeu? Então, muitas das pizzarias, elas não têm lucro, porque elas querem fazer pizza caprichadíssima, quando não tem que ser pizza caprichadíssima. Pizza caprichada é uma pizza bem feita, né? Elas erram na hora de escolher, de abordar, de escolher quem é que ela quer atender. Entendeu? Ela erra na hora de soltar o pedido, no tempo errado. Então, é um conjunto, é um conjunto de ações que uma pizzaria, ela, 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 ela traça ali, que ela erra e nem sabe que no final ela não tem lucro. Entendeu? O cara não tem uma ficha técnica, não sabe calcular o preço de uma pizza. Entendeu? É isso aí que não tem lucro. É, é isso que faz você ficar sem lucro na pizzaria. Entendeu? Você acha que é só, bom, tome recheio, tome recheio, ó, 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 caprichar, ó. É comigo mesmo, vamos ganhar um cliente, capricha. Capricha. Aí, na próxima pizza, na próxima semana, você não tem nem o dinheiro da mercadoria pra você trabalhar. Entendeu? Tem que vender um serviço de qualidade. Um serviço de qualidade não é uma pizza dessa tora, não, ó. Uma pizza de qualidade, eu já falei no começo. É uma pizza caprichada. Uma pizza bem assada. Uma pizza que tem a quantidade ideal de recheio, tá? Mas pra isso, como é que você vai saber? É eu falando pra você, ó, coloca X de mercadoria. Coloca 100 gramas, coloca 300 gramas. Entendeu? Ficha técnica, cálculo, porcionamento. Tudo isso aí você vai precisar fazer. Entendeu? Pra você ter o controle, pra você saber precificar a sua pizza corretamente. Entendeu? E se você sabe isso aqui, o mínimo que você tem que saber é isso aqui. Porcionamento, ficha técnica, saber calcular o preço de uma massa, saber calcular o custo dela. Entendeu? Saber calcular o gás, saber calcular a energia. Entendeu? Se você não sabe fazer isso aqui, aí danou. Aí danou, tá? Aí, quando você entende essas paradas aqui, quando você começa a entender, começa a aprender a precificar, começa a entender o que o seu cliente quer, quem é que você quer atender, aí a parada flui. Aí você começa a ter dinheiro, aí começa a sobrar dinheiro, você começa a entender, começa a aumentar as vendas, porque você vai ter controle do seu negócio. Entendeu? Você sabe o que o seu cliente quer. Então, uma dica aí valiosa demais, procura saber quem é o seu cliente, procura saber o que ele gosta de comer. Procura olhar as casas ao redor da sua região. Então, que tipo de casa é? É comunidade? É uma regiãozinha que o pessoal já tem um dinheiro? O que você entende aí, você tendo sua pizzaria nessa região? Você consegue ter um parâmetro assim? Que tipo de ingrediente que ele... Entendeu? Olha o seu concorrente também. Dá uma olhada. Concorrente que vende muito? O que ele vende? O que ele oferece para o seu cliente? O que ele oferece para o cliente dele? Entendeu? Se o cara abraçou o público A, por que não abraçar o público C ou B? Entendeu? O que você quer? Você quer bater de frente. Você quer ficar aqui, ó. Quicando com ele. Entendeu? E aí, às vezes, você quer brigar com um cara que está forte já. Já está estruturado. Já sabe fazer o cálculo. Já tem ficha técnica. Já tem uma equipe boa para mandar o pedido. Já tem uma estrutura para bater forte ali. Entendeu? É só tiro de fuzil. De cima. Entendeu? Mas só que é o seguinte. Tem uma parada aqui, ó. Que os pequenininhos, eles não sabem. Eu vou falar uma parada aqui que os pequenininhos não sabem. As pizzarias pequenas, elas não sabem. Que o grandão, a pizzaria grandona, ela tem ali a sua folha de pagamento. Ela tem ali os seus funcionários. A maioria das pizzarias grandes, os funcionários todos são registrados. A maioria. O cara, ele já entra no mês, ele já entra no mês, devendo 70, 80 mil. Então, ele tem que primeiro trabalhar para chegar nesses 80 mil. E para depois ele começar a ter o lucro. E você pequenininho que está chegando ali, ó. É tipo o Davi e golias, sabe? O Davi joga aquela pedrinha lá. É só pedrada, entendeu? É só aquela... Você cutucando de faquinho grandão, entendeu? É assim, pessoal. Eu sou grandão, eu sei como é que é. Os pequenininhos. Os pequenininhos é pedra no sapato, filho. Entendeu? Porque o cara não tem custo de... Quase não tem custo de aluguel. Trabalha ele, a mulher e os filhos. Não tem custo de funcionário. Ele não tem... Quase não tem custo de energia. Porque ele trabalha em casa ali. Já faz tudo ali mesmo. Entendeu? Então, olha só. O pequenininho, como que ele atrapalha o grandão. Está entendendo? Às vezes você quer pequenininho e fala... Nunca que eu vou chegar nesse porte. Nunca que eu vou afetar. Pelo contrário. Eu comecei pequenininho. Era só aqui, ó. Só cutucando de faquinha. Eu ia para a guerra de faquinha. Entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente consegue lutar de igual para igual, né? Graças a Deus, cresceu. Aí não foi fácil. Foi uma luta. Foi uma luta todos os dias. E graças a Deus, a gente cresceu. Opa! Papito. E aí? Beleza? Como é que tu está? Boa luta. Até que enfim, né, cara? Eu estava na mesa de jantar ali, ó. Mas beleza. Acompanhando aqui. Eu dei uma carreira aqui para a gente falar. Bora. E aí? De onde tu fala? Manaus. 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 Para cima. E aí? Já tem pizzarias? Cara. Wesley, minha história é meio engraçada. Depois da pandemia, né? De 2019, 2020, por aí. Eu montei uma hamburgueria. Tudo fechado aqui em Manaus. Fiquei desempregado. E aí eu vi um post no Facebook, né? Faço hambúrguer, ganho dinheiro, não sei o que. E tal. E eu fui lá, fiz o curso. Comprei um curso. Fiz. E na época, a gente tinha aqui uma fábrica de dindim. Não sei se tu conhece aí, é geladinho, sacolé, essas coisas. É. Era aí minha mulher aqui, pau a pau, trabalhando e vendendo sacolé, né? Quando veio a pandemia, cara, ninguém queria ficar gripado, né? Ninguém queria pegar uma gripezinha. Então, a venda do sacolé do dindim caiu muito. Aí a gente ficava aqui olhando pro lado, o outro, a minha esposa. Aí surgiu a oportunidade de abrir a hamburgueria, né? Eu fiz o curso. Gostei, eu gosto de cozinhar, né? Aí eu fiz o curso, abri a lanchonete. Só que aqui no meu público, aqui, no meu bairro aqui, cara, há dois anos atrás, não tinha carro artesanal. Eu comecei aqui no bairro, né? Aí depois os concorrentes foram colocando e tal. Só que no meu caso era só delivery. Eu não tinha ponto, né? O que aconteceu? Aqui é... O povo daqui gosta mais de chisalada, sanduíche, combo de chisalada e tal. Aí eu peguei e coloquei o chisalado no cardápio. E aí passou a vender-se mais chisalada, sanduíche tradicional, do que o hamburguer, o hamburguer artesanal, né? Passou um ano, eu consegui um chapeiro. Ele disse assim, Gerson, eu também sei fazer pizza. Por que se eu não compro um forno de pizza? Rapaz, aí eu comprei um forno de guilhotina, né? E aí a gente passou a trabalhar vendendo pizza pré-assada. Comprava numa loja de frio, aquele disco e tal, ele vendia aqui, né? Só que... Como eu comecei tudo só com capital pequeno, eu fiquei trocando dinheiro todo o tempo, trocando dinheiro todo o tempo. E aí não deu pra me levantar. Não consegui me levantar. E aí nesse meio tempo foi subindo os insumos das pizzas e tal, né? O queijo aqui em Manaus chegou a 67 reais. O quilo. Almoçarela, né? Aí eu falei, ah, não vai dar pra continuar com a pizza não. Então vamos parar e tal. Aí eu despecei o menino e as vendas foram caindo. E aí acabou que nesse meio tempo acabou ficando eu e minha esposa de novo. Só nós dois trabalhando. Aí eu tenho uma motinha aqui que eu fazia os lanches, eu mesmo preparava os hambúrgueres, sanduíches e tal, e corria pra entrega. Como os insumos das pizzas aumentaram muito, né? Eu parei com as pizzas, né? E só que nesse meio tempo eu já tinha ganhado uma pequena clientela que gostava das pizzas, né? E nisso eu estava vendendo até mais do que os próprios sanduíches, entendeu? Só que como os insumos estavam bem mais caros, né? Eu preferi ficar com o sanduíche. E aí quando eu parei com as pizzas, o pessoal ficou, ah, já umas pizzas, não sei o quê, já umas pizzas e tal, todo mundo pedindo pizza, e agora? Olha o nome da minha nacionete aqui, é Family Burger Delivery, né? Porque é hambúrguer em família, né? Aí eu falei, puta merda, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, a minha... Eu perdi a sala da minha casa pra fazer a... Tá ali a patroa passando ali atrás, tá vendo ali? Eu perdi a sala da minha casa porque eu montei a lanchonete, então eu fiquei com duas cozinhas, a cozinha da casa e a sala, que era a sala que virou lanchonete, né? Então, cara, a gente... Trabalhando com hambúrguer e sanduíche, pô, duas vezes por semana aqui, uma limpeza pesada, geral, na casa mesmo, por causa de gordura e tal, e eu moro em cima, aqui eu tenho uma janela bem grande, bem ampla aqui na minha casa, né? Mesmo assim, gordurava muito. E o pessoal começando, todo dia, cadê as pizzas, cadê as pizzas e tal? Eu falei, amor, tu quer saber o seguinte? Bora fazer o seguinte? Bora vender o equipamento do lanche, vamos comprar um forninho, um outro forno, vender esse daí, essa esteira, vamos reformar a cozinha todinha e vamos tocar a pizzaria. Essa decisão tá com 15 dias. O que a gente fez? A gente fechou a lanchonete, falou pra todo mundo que ia fechar, que ia voltar só dia 15 de outubro. Ou seja, só que eu ia retornar somente com pizzas, né? E aí, cara, é assim, ó, eu nunca tinha feito uma pizza na mão, nunca tinha feito uma massa, né? Aí eu conheci teu canal, mais um outro aí também que eu sigo também. Só que aí eu comecei a maratonar os teus vídeos, né? Aí peguei uma receita tua de um quilo e tal, aí fui e fiz, né? Nisso que eu fiz, eu acho que eu acertei a massa. Só que não restou mais dúvidas aqui, né? Eu fiz aqui em casa uns testes, né? Fiz umas pizzas aí de calabresa, umas portuguesas e tal, umas de frango, brócolis, acertei. Resumindo, a galera aqui se amarrou, né? Nunca tinha feito pizza assim no... E outra, eu tinha vendido meu forno de guilhotina, aí eu fiz as pizzas, os testes, eu fiz no meu forno do fogão mesmo, normal. Aí depois eu acertei, né? Me apaixonei. Me apaixonei em fazer a mão na massa e tal, né? Aí eu falei... Oi? Você tem alguma dúvida? Cara, a dúvida que eu tinha mesmo, que eu tenho, é sobre temperatura. Eu tô pensando aqui, a gente vai trabalhar com a pizza, aquela massa dos potinhos, né? Preparar e tal, botar nos potinhos e tal. Eu tenho aqui uma estrutura até legal. Meu forno paulistano chegou a estar com uma semana. Eu vendi o guilhotina, como eu queria um forno assim, que fizesse mais rápido as pizzas, eu comprei e optei por um paulistano, né? Inclusive, até vi que outro dia você comprou um também aí, se chegou um pra você, né? Você fez lá uma pizza, botou uma foto aí. Ah, é o... Aqui tá... Aqui tá... Tá. Então, eu ainda não testei o meu, não. Entendeu? Ainda tá ali, só ouvindo a conversa. O forno é bom, o forno é bom. Entendeu? Aí, eu acho que sábado agora eu vou começar a fazer os testes, mas a minha dúvida mesmo é quanto tem que ter tudo. Cara, aqui é um sol pra cada um mesmo, aqui em Manaus. Mas não há essa pizza com sol, não, pô. É com fogo. Não, eu sei. Mas, meu amigo, aqui é quente demais. Aí, eu queria saber, assim, quanto tempo que eu tenho que tirar da geladeira, se eu preparo a massa, se eu posso tirar ela com uma hora, ou tiro questão de minutos. você tem que ver que massa que você tá usando, que receita que você tá usando. Essa massa, poxa, aí eu não sou fã dela, não, mas tá boa. Tá boa. Entendeu? Dá pra você começar tudo de boa, entendeu? Mas, eu não aconselho muito. Eu tenho a minha pizza, que é, bate na hora ali, deixa fermentar duas, três horas, que seja seis horas. Entendeu? E, eu tô muito fã dessas massinhas aí, porque ela dá um custo de produção muito alto, né? Você tem que botar óleo, você tem que colocar na geladeira. Tem que colocar na geladeira. É. é bom. Entendi. Mas, me fala uma coisa aqui, em questão, assim, de, no caso, bater hoje 20 bolinhas, e aí? Não vendeu, só vendeu 10. Volta pra geladeira, e amanhã não tem movimento. Faz aquela parada que tu fez aí, o vídeo de reaproveitar a massa, batendo uma outra, é isso? Sim, sim. Você, meu, pelo que eu tô entendendo, você tá começando agora, a gente, tipo, não sabe muito, não é isso? É. Pois, mas... Eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero. Esse ramo aqui é um ramo bom, é um ramo promissor, ninguém... Porém, tem que saber, tá? Não vai na loucura, não vai doidão, tem uma receita, tem um curso, agora eu vou sair com o abraço, porque não é assim, tá? Conhecimento. Conhecimento é a base de tudo. Não, isso aí eu tô estudando todos os dias, né? Todo dia eu tô adquirindo alguma coisa. No meu cardápio de pizza que tinha aqui, junto com o sanduíche e tudo mais, tinha só sete sabores. Entendeu? Somente sete sabores. E vendia. Eu vendia na faixa de dez, quinze pizzas por noite aqui, entendeu? Ah, no caso da massa fresca, aqui é conhecido como massa artesanal, né? O pessoal chama, ah, massa artesanal, então a massa é artesanal? Não, a minha era disco comprada, então é pré-assada, né? Ou seja, no caso, eu vou trabalhar agora. Esquece esse negócio de comprar massa, moço. Esquece aí de comprar massa, tá? Eu não quero mais não, não quero mais não. Já até fiz aqui os custos aqui, uma massa que comprar, ela sai a 1,30 e eu batendo na massa, ela vai sair quase 75 centavos por aí, entendeu? Tá vendo? É. Vai sair mais barato que a minha. A minha custa a 98, dependendo da receita, sai menos aí. Pois é, o meu, o meu, minha única preocupação aqui é sobre a temperatura mesmo daquilo de fora, não do forno, gente. A temperatura do forno pode deixar 200 graus, 200, 200, 400, 200 horas, tá? Do funinho paulistano aí. Que ela vai saber, né? Eu comprei o PT40 aqui. O mesmo? Chegou pra você aí? Mano, o modelo eu não sei certinho não, mas é o que eu fiz um vídeo aí. É bem parecido com ele. É o, o, tem aquele, veidor de temperatura analógico, né? Aham, é. É, então eu sei que eu acho que é o mesmo, acho que é o mesmo. Então, cara, montei uma estrutura pequena aqui, só que eu faço o Uber durante o dia, né? Porque ficou combinado com a minha esposa aqui, foi de eu, a gente levantar uma grana pra começar com um pequeno estoque, né? Aham. Minha estrutura é essa daqui, ó. Tá em pintura ainda, tá em... Tá vendo ali? Tá pra começar de boa. Ó, aqui tá o forninho, aqui eu tenho uma mesa aqui, marmo, uma bancadinha de marmo, Com uma coisa aqui, um micro-nose aqui, caso precise. Aqui tudo era um chanete, aqui nessa parte aqui, eu mudei tudo aqui, tirei tudo daqui. Aí tem só essa frisinha aqui pequena, e essa aqui também, que é de gaveta, não tem um refrigerador, entendeu? Só a geladeira de casa, aquela dali. Entendeu? Não, dá pra começar de boa. Até o dia 15, pra ser sincero, eu dispensei a turma, no caso vai ficar só a minha esposa, tem minha motinha ali, a gente vai começar do zero, bem dizer. Entendeu? A clientela é a mesma, tem uma carteira aqui no WhatsApp, de mais ou menos uns 900 clientes. Entendeu? Claro que a gente não vende todos os dias com 900 clientes, quem dera, se vendesse, né? Mas é assim, o pessoal procura muito a nossa pizza aqui, o pessoal batia a palma mesmo pra nossa pizza, quando era montada, avalia agora, quando sair já massa fresca e tal, então acho que vai ter um diferencial muito grande aí, vai ser um passo muito legal. Sim, sim, vai dar certo. Se eu me perco um pouco aqui, só é em marketing. Marketing eu sou meio, meio, meio pangaré mesmo, entendeu? Não, pô, mas você precisa mais aí sobre a pizza, tá? E me dá só uma dica aí, uma dica rapidinho aí. O nome da minha lanchonete, você acha que eu devo mudar? Claro, né? Ah, mano, é uma parada, é filho seu, né, mano? Eu posso interromper. É assim, pô, eu fico assim preocupado que o pessoal tá muito acostumado com o Family Burger, entendeu? Sem problema, mantém o nome, mantém o nome. E aí, só que aí manter o nome, deixar só pizza no cardápio, não tem nada a ver com o hambúrguer, pô. Mantém Family Burger e pizza. Qual o problema se você começar com o lanche de novo? É, porque na intenção não é mais voltar pro lanche não, só pizza mesmo, lá. Mas por que não? Entendeu? Cara, é muito trabalho, mano, é muito trabalho. Então você não sabe voltar pra pizza não, porque... É um trabalho espaço pequeno, espaço pequeno aqui que não dá pra ainda pra comprar, pra alugar um PDV ainda, entendeu? Baixa... Nesse espaço que você tem dá pra você trabalhar, pô, de boa. Desencana disso aí, dá pra você manter o lanche devagarzinho também. No começo é... Não entra muito pedido, entendeu? Então o que vinde de dinheiro da rua é bem-vindo. É, razão. Entendeu? Entendi. É, por isso que a gente tá lá, né? Levantando uma grana aí pra poder... Na verdade, eu quero começar também com o estoque, entendeu? Pra não ficar trocando dinheiro, que eu tava fazendo antes. Pô, trabalhava pra caramba. Vendia, 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 vendia. Amanhã ia pra loja de frios pra tacadão e comprar tudo na mercadoria. Não sobrava pra pagar telefone, não sobrava pra pagar internet, não sobrava, ficava todo enrolado nisso aí, ó. Entendeu? Como é que é isso? Como é que é isso? Pois é, aí... Vamos tacar macho. A partir do dia 15, bora ver o que que vai... Não, fechou. Demorou, pô. Boa pra nós. Como que é o seu nome aí? Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, boa. E aí, mano? Tá na pizzaria aí? Onde você fala? Tá na pizzaria, hoje é folga. Ah, macho. E aí, esse trampo em casa, é isso? É, trampo em casa aqui, né? A gente tem um ponto. Aí, eu moro na parte de cima. Aqui é a cozinha de manipulação. Grande aí, né, mano? É grande, pô? Vou mostrar o salão lá pra tu lá. Vou acender a luz lá fora lá pra tu ver. Não, demorou. Mostra aí. Na cachoeira de fundo aqui, da hora, pô. Cachoeira? É. Olha o barulhão dela já. Tá de quem aí? Ilhabela. Ah, aí sim, mano. Litoral, né? Eu mandei pra você lá no direct lá, lembra lá? É muita, é muita, é muita gente, mano. Olha que da hora, mano. Hoje é folga. Aí tem um salão aqui, entendeu? Ah, pode crer. Agora lembrei, mano. Agora lembrei aí. Lembrou? Lembrei, lembrei. Top, mano. Vou sentar ali na cadeira. Muito louco o ambiente aí. Da hora mesmo. É. Ilhabela, cidade turística, né? Litoral. Então, mano, você tem alguma dúvida? E como é que eu posso te ajudar aí? Ah, nós, tipo assim, esses dois últimos meses aí foi meio complicado, né? Baixa temporada. Mas agora... Aí o bicho pega só em temporada, né, mano? É, entendeu? É o... Não sei. Desse muito turista, né? Na alta. E aí eu... Agora na baixa fica meio complicado. Mas aí tamo... Deixa eu te falar aqui, mano. O meu ponto de vista sobre essa parada, sabe? Mano, você é igual a história da formiguinha e a cigarra, tá ligado? Tipo assim, na época da alta temporada, né? Você tem que fazer o quê, mano? bota pra fuder mesmo, entendeu? Tem que fazer o caixa da pizzaria, mano. Ah, tem gente pra gastar? Então, é gente pra gente arrancar dinheiro. Então, ó... Faz o máximo que você puder pra você encher o seu pé de meia, entendeu? Pra você passar a baixa temporada, tranquilo. Entendeu? Na hora que o cliente tá aí pra gastar, pô, então vamos fazer ele gastar. Vamos tentar vender, divulgar o máximo que você conseguir, entendeu? Investir ali um pouquinho mais de capital, que é a hora que o pessoal foi ali, ele desceu pra baixada pra gastar, entendeu? Então o cara não pode subir com o dinheiro de volta, mano. Tem que deixar. porque você que tá na pizzaria aí, você tem que sobreviver, certo? Porque quando o cliente descer de novo, ele quer encontrar a sua pizzaria pra comer de novo. Sim, sim. Então você tem que, mano, investe forte na época que o povo tá aí, tá? Divulgação, mano, faz boca a boca. Mano, traz gente, faz trafigo pago pra trazer gente pra gastar aí, entendeu? Contrata um pessoalzinho a mais, um freelance aí pra trabalhar no final de semana, que é a hora que o bicho pega, entendeu? E tenta trazer dinheiro, trazer dinheiro, trazer dinheiro, pra quando chegar nessa época que você tá mais, tipo assim, não tem gente pra consumir, entendeu? Aí você, tipo assim, eu tenho uma reservinha, entendeu? Que eu deixei aqui. É um, mano, isso aí é normal, tá? É normal. É a mesma coisa, São Paulo, na cidade daqui, o bicho pega, pá, 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 chega janeiro, fevereiro, então não sei porque, acho que eu investi o dinheiro todo na pizzaria ali no salão, entendeu? Aí agora eu vou trabalhar com ele aberto agora na temporada, vai ser a primeira com o salão aberto, entendeu? Aí deu um... Entendi, então, mas você vai ter que bater forte, mano, na hora que os caras chegarem pra gastar, oferece um bom serviço, faz uma pizza de qualidade, faz uma pizza bem feita, que uma pizza bem feita, eu já falei no começo da live, que não é você fazer uma pizza parecendo torta. Não, sim. Entendeu? Dá um bom atendimento pro cara, entendeu? Um atendimento não é só boa noite, senhor, é você fazer uma pizza foda pro cara, entendeu? E fazer o cara, tipo, puta, eu fui na ilha aberta, caralho, uma pizzaria top lá, mano, eu vou voltar lá de novo. O cara fica satisfeito mesmo, completamente. Você tá vendendo ali, mano, não é uma pizza não, mano, é um momento pro cara, entendeu? O cara sai do seu topo, é isso mesmo. E aí você vai estragar o momento do cara e quer comer uma pizza de qualidade, tá entendendo? Sim, sim. É isso que eu prezo mesmo, entendeu? É qualidade, servir qualidade, dar um bom atendimento, entendeu? É que nem você falou, é um momento, não é só uma simples pizza, né? Exatamente, mano. O pessoal, tem muito, mano, muito cara que se pode pizzaria porque acha que, tipo assim, o cliente... É só entregar um... Mano, é um mundo... Entendeu? Pra mim isso aí não serve não. O cara tem que lembrar da minha pizza, ele vai comer outra, ele vai lembrar da minha, falar, caralho, aquela lá, é diferente. Esse é o plano, entendeu? Esse é o plano. Quando você começa a pensar dessa maneira, aí você consegue, tá ligado? Dar uma... Sabe? Dar uma lembrança, tipo, eu vou botar na pizza lá do Gabriel, mano. Fechou, meu querido? Fica assim então, hein? Forte abraço aí, satisfação estar falando com você aí. Te espera aqui na melhor hora, hein? Não, qualquer hora que eu for para ir na Bela aí, pode falar que eu vou gostar aí, mano. Fechou? É. Forte abraço, é nóis. Ó, da hora, caralho, tamo junto. Tamo junto, tá bom? Abração, fica com Deus aí.